Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem gente, eu sempre peço aqui pra vocês, né, uma brincadeirinha que eu faço agora, né, comentarem se vocês gostam desse ou daquele. E nesse vídeo estamos falando de Paulo BBB 2019, ela que foi campeã soberana aí do BBB 2019, embora na reta final aí, né, tenha tido aquele problema com a Ariane, ela acabou aí perdendo muitos votos, né, uma vez que ela com certeza ganharia disparada, mas o que importa é que ela venceu. Então vocês já comentem aqui, né, vamos ver aqui, vocês gostam da Paula? Sim ou não, hein? Eu quero ver aqui embaixo quanto mais sim ou não eu vou ver aqui, ok? Então dá uma pausa rapidinho, sim ou não? Gosta dela? Ok? E nesse vídeo vamos falar aqui do que aconteceu com ela, né, que foi parar em um hospital, na verdade dois, né, ela foi parar no hospital no Rio de Janeiro e agora em Minas Gerais, ok? Lembra vocês também aqui que ontem eu coloquei, pra falar em BBB 2019, né, coloquei um vídeo da Ariane, né, e o relacionamento dela aí com aquele médico que ela estava antes do BBB. Vocês querem saber o que aconteceu? Dá uma conferida no vídeo anterior porque temos também informações. E por falar em Ariane, ela também fez aqui um comentário sobre a Ariane. Já, já vamos falar sobre o estado de saúde de Paula. Vamos apenas atualizar aqui algumas informações dela pra você que curte, né, essa informação especial pra quem clicou no sim, que curte a Paula. Minha amiguinha, meu biscoito, hoje faz quatro meses que Deus te colocou na minha vida para somar. Você foi meu tudo dentro da casa, independente da distância, você estará sempre pertinho do meu coração. Semana que vem, uma hora dessas, estaremos juntinhas. Não é novidade que eu te amo e que eu quero ter você pra sempre na minha vida. Parabéns pra gente, pela nossa amizade e por você ser essa menina tão encantadora. Até segunda amiguinha, quatro meses, ela colocou ali um negocinho ali, uns bonequinhos, coraçõezinhos. Coincidentemente, né, a Ariane acabou sendo expulsa por ter empurrado a Paula, mas foi uma coisa de momento, né, sei lá. Eu, no outro vídeo também, me pergunto até hoje o que a Ariane fez naquele momento pra ter feito aquilo com a Paula, enfim. Mas o que importa é que elas superaram isso tudo, né, e são amigas até hoje, né. E devido à distância, claro, não dá pra ficar tão próximo assim, mas elas fazem o possível. Legal isso, né. E agora vamos falar aqui sobre o estado de saúde da Paula. Ela, que anda sumida das redes sociais, apareceu em um hospital e acabou dando um susto, mas um susto bem grande, em seus seguidores. Ela disse que estava doente e que, por conta disso, teve que procurar ajuda médica em um hospital. Na verdade, dois, hein. Amiguinhos, estão sentindo minha falta, né? Eu também. Eu tô me sentindo estranha desde aquela gripe que chegou. Não queria preocupar vocês, mas senti necessidade de falar agora. Fui em um hospital péssimo no Rio de Janeiro. Disse ela e se referiu no Hospital do Rio, né. Agora sim, em BH, eu vou reagir. Amo vocês. Finalizou ela, que apareceu em uma foto aí deitada e um tanto quanto abatida, né. E o mesmo clique que foi compartilhado nas suas redes sociais. Ou melhor, na sua rede social, enfim, esse negócio aí, né. O fato é que ela teve realmente uma forte gripe aí, né. Acabou indo no Hospital do Rio de Janeiro e agora em Minas Gerais. E, segundo ela aí, está se sentindo estranha ainda, né. É aquele negócio, né. Gripe nem sempre é tão rapidinho de ser curada, né. Então, com o tempinho, ela vai ficar 100%, temos certeza, com bons cuidados. Principalmente do médico ou dos médicos, enfim, que estão atendendo ela. Nossa torcida aqui é que Paulo se recupere o mais rápido possível para voltar aí a brilhar com o seu sorriso encantador. E, indiscutivelmente, realmente a Paulo tem um carisma. Você goste dela ou não, ela tem, né. Concordam comigo ou discordam? Vocês também têm direito de opinar. Comentem aqui. Deixem o salário previsto. Inscrevem no canal. Notícias dos famosos reality shows, power cup, etc. Aqui no canal Hot Notícias. Deixem o salário previsto.